Ele pronuncia É o trabalho dos mais velhos Na naquita folha Vimos para sempre Da Fresh Music Vimos para sempre Vamos, vamos Vamos quem nos cantamos Isso sobretudo existe Não é bem O meu papo já, vas me fazer mais uma oportunidade para me tornar todos vocês Mas você não quer acreditar Quem tá no mic o filho do rata Com toda já do que vou fazer Pode deixar tudo isso de fato Mas o que puto só quer me responder Mas agora vou fazer algo Porque até o puto não vou me responder Meu vídeo pode ficar firme então Porque vai ter lá o piloto Não quero competir com maluco Me dá me vandalizado no beat O puto descomparta no beat Tá difícil de passar comigo Não é de um dos de descomparte Meu vídeo só quero conversar Vamos competindo com o Bang Diga depois que vamos deixar pra trás Volto com o Bang e tamo no atrás Meu desastre que tá escondendo o controle Agora já do que vou te fazer Isso é uma análise da fúria A tropa que no Bang se dá sucesso Da convívio que o batirata Puto que no Bang se dá sucesso Hoje não, você não terminaste de mamar Por isso que já não sabe falar Hoje o papi Nunca vai me levar do saquinho Porque no Bang já nunca vi dentro A mim que só sopa, só sopa Não sei que não é sopa de ninguém Com voz que já não vamos fugir Vamos cuidando no Bang Hoje no comigo, mais pequeno Dizem que só o vida é só bonita Eu só sopo com tudo isso é fraco, mano Tipo vocês Interrogindo com o outro, só o mamãe Não sei o papi A tropa que nem o tão viago Tô viago, tô viago, tô viago, tô viago Tô viago, tô viago, tô viago Ele é você de longe de me reclamar O puto já tá com o chiqueza Que soube no comendo vai fortalecer E me dedica o saco forte comigo Você já nem vou fortalecer Filho do batirata Melhor me expressam que são vocês Manda o bicho e tamo a responder Esse puto quer me seduzir Mas uma velha nunca pode conduzir Dizem que o apressado gome Que podes morrer Não levarás a tua cruz São ganda que ganha Não trabalha Mas o esforço depende da batalha O turista pode ser que em frente Será melhor que o batigo combatente Não é capaz que querem festejar Por cima do beat Está a posejar Até podia parar de cantar Só que me dizeram Não para, canta mais Fracassar não já querem panicar Meu puto passa Não sabe escapositar Esse mambo vou retrasar Até como o bicho Mas puto vai se enlouquecer O que eu quero não podes querer Hoje é só e amanhã Será em você Que a solida me quer se converter Se esquecer com a bula já está a meter Puto perder não sabe oferecer Podem se mentir que estão melhor Podem se mentir que estão melhor Podem se mentir que estão melhor Podem se mentir que estão fortes Podem se mentir que estão melhor Podem se mentir que estão fortes Podem se mentir que estão melhor 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 Por que não me perdoe nada de errar Do tono tono já também deu perdão Qual é a dança? Coca na fomeza naquele acusão Neste bacalha brilhante sem confusão Posso mandar liga de comparação Demi que demente não há desligação O que eu fiz foi muito básico Meu rejei vou ter que fazer a educação Toda merda que fiz humilhe Começou a falar daquele puto Que já nunca tive de me levar para lhe ouvir Para derraver ninguém que lhe soube Do nicho que vocês anam a produzir Perguito da P.K Façam com bagu do meus tipo Quão tipo de mói leva tipo O bem cá, a partir da razão Vejo que tu fazes uma ilusão O peito é uma confirmação Quando os russos estão a virar cantor Nunca pegue já sou artista Vejo que os entes são recubertistas Muito gosta de cidade Que vai fazer graça na nossa casa O ultimato é de um minuto Não meto um minuto de confecção Pego que tem um limeto no chão De novo, no fim de tipo escã O único que o humano não tenta Irão de te chamar de ladrão Passamos muito tempo sem cantar Pensamos que estava a fracassar Nesse vídeo só estamos a persistir Quanto muito nunca vou desistir Aqueles fãs estão quase amores Vejo que os fãs estão nos passos correntes Deja minha família não paga Diga dos outros, só está vos cães Pensem que vocês são atropa de iá Oh, não! Oh, não! Pai! Pai! Oh, não! Podem se mentir que são melhores Podem se mentir que são fortes Oh, não! Podem se mentir que são melhores Podem se mentir que são fortes Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Pai! 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 Pai Obrigado.